Eu repito uma frase muito adequada do jornalista Ivan Lessa, ele dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Para que isso não se repita quanto ao caso Celso Daniel, vou procurar resumir o que aconteceu nesse episódio que foi ressuscitado pela prisão ocorrida ontem de Klinger Luiz de Oliveira Souza, ex-vereador em Santo André, e que era secretário de serviços do prefeito assassinado em decorrência da existência de um esquema corrupto da prefeitura de Santo André envolvendo empresários políticos e municipais e políticos do PT. Cobravam propinas de empresas de ônibus. O prefeito Celso Daniel foi sequestrado quando voltava de um jantar em São Paulo, na companhia de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, na noite de 18 de janeiro de 2002. Apareceu dois dias depois, o cadáver apareceu dois dias depois, uma estrada de terra da grande São Paulo com oito perfurações de bala e sinais de tortura. Sinais de forte tortura, o que significa que os sequestradores queriam que ele revelasse alguma coisa. Depois ficou comprovado que o Celso Daniel ameaçara denunciar a direção do PT, que o envolve a existência desse esquema corrupto, como se a direção do PT não soubesse disso, e que preocupados, né, os demais envolvidos tramaram também com dirigentes do PT a execução do prefeito. Bom, houve depois disso muitas coisas estranhas, sete pessoas morreram em circunstâncias não muito claramente explicadas, houve uma série de telefonemas grampeados que envolveram o Zé Dirceu, o Gilberto Carvalho, conversando com a viúva do Celso Daniel e tudo apontava para um crime político, uma execução política com o aliciamento de integrantes do PCC. Pois bem, a prisão de Klinger Luiz de Oliveira Souza, que estava foragido desde que foi condenado em novembro de 2017, a 15 anos, 6 meses e 19 dias pela participação no esquema corrupto, resuma o fantasma que assombra o PT há 17 anos, 17 anos, o caso ainda não foi explicado. Sete pessoas foram condenadas, alguns cumprem pena, não sei o destino de outros. O Sombra, que voltava com o prefeito de jantar em São Paulo, e o sequestro também foi muito estranho, a porta não abria, levaram só o prefeito e não o motorista, o prefeito estava no banco do copiloto, coisas estranhíssimas, isso nunca foi devidamente esclarecido, os telefonemas grampeados foram destruídas, as gravações foram destruídas pelo juiz João Carlos da Rocha Matos, um picareta que ficou preso também há algum tempo e ainda não se ouviu o que tem a dizer o Marcos Valério, que se dispôs a revelar o que sabe sobre a morte do prefeito Celso Daniel e ainda não foi inquirido pelo Ministério Público. É hora de esclarecer esse caso. O tempo todo ele vai continuar pairando sobre o PT. É um cadáver que ainda não pode descansar em paz e só acontecerá depois que seja esclarecida a participação do Cringer, de outros envolvidos sobreviventes e, sobretudo, depois que tenha sido ouvido Marcos Valério.